Nossa, agora é pra gente respeitar um pouquinho os guardas de trânsito, tentando fazer o seu trabalho, quando um maluco entrou na rua, arriscando muitas vidas, atrapalhando o trabalho de muitos aviões, destruindo propriedade, quebrando leis de trânsito, fazendo muito mal à sociedade, não suspeitar um pouco os guardas de trânsito, tentando fazer o seu trabalho, quando um maluco entrou na rua, para, 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 para Legenda Adriana Zanotto